Estamos fazendo a apresentação com alguns objetos que nós utilizamos para fazer o que, gente? Medidas, né? Já que o eixo é... Medidas e cadeias. Nós estamos com 4 anos. O que é sistema de medidas? Sistema de medidas é um sistema composto por um conjunto de unidades de medidas, o qual é formado para unidades humanitais, também chamada unidades de base. É a partir dela ser derivada em todas as áreas de unidades de existência humanitais. Qual é a importância do sistema de medidas? Elas são ferramentas licenciais que nos ajudam a cumprir o direito e expressar a quantidade de interdependência do direito. Com o movimento, a nossa capacidade, ou o movimento. As unidades medidas são padrões que os outros são cotidianos e cooperados. O medidor só se tem que ter um cumprimento que mantê-lo. Qual a necessidade de um sistema de medidas? O sistema de medidas é um padrão de utilização de medidas, que serve basicamente para facilitar o comportamento da época de formação científica e educacional. As unidades de medidas fundamentais são amparo, condelo, que é o metro, mol, quilograma e de segundo. O objetivo básico na edição é convencer a presidência do sistema de medidas. o sistema de medidas são imperfeitos, que é secundário, Hilary, por exemplo. mas de todos os correntes. Sistema divertido de Marte. Aqui a gente tem a balança que é distributada para o peso que ele... que é pesada de 6 quilos que é sentido para cada coisa que você pode usar. Esse é o sistema que tem. Agora eu espero estar um pouco de almoçar, para ir ao trabalho e também de noite. E marca a hora, que marca o segundo número e segundo minuto. Hoje eu vou apresentar os tipos de equipos de conflito, a que a gente vai utilizar a geografia para o próprio para lançar sem tempo de queda e distâncias pequenas. A gente vai ter que incorporar um desenho técnico na engenharia. E a gente pode tornar uma madeira forte com metal. E hoje eu vou ter um escalo geralmente de 130, e a gente vai ter um escalo geralmente de outro lugar. E a gente vai ter um escalo geralmente. E aqui também para os amigos, os amigos, os amigos, que a gente vai ter, ele vai ter um escalo geral e da minha escala. E a gente pode ter um escalo geralmente de contas, a gente vai ter que aproveitar desse espalho geralmente. Essa foi a apresentação do Guaquinão.